Boa noite a todas e a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto Histórias nas Redes na Universidade Federal do Espírito Santo. Esse é um projeto de extensão que toda semana apresenta uma live reunindo alunos, ex-alunos e pesquisadores ligados ao programa de pontos de graduação em História na Universidade Federal do Espírito Santo. E também, eventualmente, nós vamos convidados de outras instituições de pesquisa do país. Esse projeto é coordenado pelo professor doutor Sebastião Pimentel Franco, aqui da UFIS, e fazem parte da equipe de trabalho o doutor Leandro Quintão, professor do IFES, e as doutorandas do programa de História da UFIS, Jóris Colforo e Cíntia Costa, que sou eu. Temos a colaboração dos estudantes Sabrina Cardoso, que é aluna do curso de design da UFIS, é responsável pelas nossas artes visuais e hoje está na administração desta live, e o Leonardo Sartori, que é aluno do IFES de Vitória. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a pró-reitoria de extensão da UFIS, pelo apoio que nos tem dado, primeiro com a divulgação das nossas lives, a concessão deste canal do YouTube, que vocês estão assistindo agora, e a sessão de uma bolsa de estudos, né, ou desculpa, de uma bolsa de extensão, perdão, que vai para a aluna Sabrina Cardoso. Agradecemos na ProEx a toda a equipe, especialmente ao professor doutor Renato Rodrigues Neto, pró-reitor de extensão, e à senhora Cláudia Rangel, que coordena a divisão de gestão da informação. Então, inscreva-se aqui no canal da ProEx, ativa o sininho, curta o vídeo, deixe o seu like aí, tá bom? E para saber da nossa programação semanal, você pode seguir o projeto Histórias nas Redes no Instagram, lá a gente divulga as nossas lives e divulga um pouco da produção historiográfica dos nossos convidados, e pode seguir também a ProEx UFIS no Facebook ou no Instagram. Nós temos também o apoio da Ampu, Espírito Santo, né, Então, se você é estudante ou profissional da área de História, professor de História, seja na rede de Educação Básica ou no Ensino Superior, Felícia Ampu, aí no seu estágio. Bem, eu sou Cíntia Costa, eu sou graduada em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, e atualmente eu curso o doutorado em História na UFIS. Hoje eu fui convidada pela equipe do projeto para moderar a live Memória de um Passado em Glória, a Trajetória Integralista no Espírito Santo. Essa é a 44ª live do nosso projeto, tá? E nós já apresentamos live aqui nesse canal sobre diversas temáticas, sobre desde história política até história da alimentação, fotografia, imigração, educação, diversos temas, né, se você quer ver ou rever alguma das nossas lives, elas estão todas arquivadas aqui neste canal da ProEx, tá? Bem, hoje como convidados, nós temos dois historiadores que são ex-alunos do programa de pós-graduação em História, os professores Flávio dos Santos Oliveira e o professor Diego Stanger. O professor Flávio Oliveira é graduado em História pela UFIS e cursou o mestrado e o doutorado também na UFIS. Durante o doutorado ele teve uma bolsa do programa Erasmus Mundos da União Europeia e cursou um ano, fez o doutorado de Sanduíche na Itália, na Universitat de Cafúscari, em Veneza, né, e atualmente ele é professor ligado à Secretaria de Educação do Espírito Santo. O professor Diego Stanger é graduado também em História pela UFIS, Lá aqui também cursou o mestrado em História e atualmente ele é professor do UFIS, Instituto Federal do Espírito Santo, no campus Barra de São Francisco. Não é isso, professor Diego? É isso mesmo. Professor Flávio. Bem, antes de começar, gostaria de saudar todos que estão nos assistindo, agradecer a presença de todos, o Eduardo, o professor Júlio Bentivogli, que é do programa de História, professor Zueiro, não conheço, professora Sônia Barreto, da UFIS e FVC, professor Sebastião Pimentel Franco, coordenador do programa, a Sara, a professora Joana Paula, também da área de História, Matheus Toledo, Regina, Lucimar, a Adriana, a Luciene Francelino, professora de História lá no Cachoeiro do Capimirinho, o Arthur Dalcol, o João José Sanna, é doutorando em História também, está lá em Vila Velha, Felipe Mauriene, é doutor em História pela UFIS, a Jonas é lá de Buririf, o senhor Justiel Dias, da UFIS e FVC, o Bernardo Oliveira mandando um salve, o Ítalo e o Nicolini, a Ângela, o Leonardo Sartori do IFIS, o C2 e o Rui Ginehu, por enquanto. A gente pede, quem puder colocar aí, quem puder se identificar, coloca aí nos comentários no YouTube, a cidade de onde está assistindo, e quem é professor, ou aluno, ou historiador, enfim, coloca a sua instituição, a sua escola, sua faculdade, sua universidade, seu bairro, enfim, quem puder, né, coloca aí, tá bom? Bem, em primeiro lugar, agradecer aos nossos colaboradores da noite, professor Flávio, professor Diego, Ivana Lorenzoni, chegando, a querida, chegando, um beijo, Ivana, agradecer aos nossos colaboradores, professor Flávio e professor Diego, que aceitaram o convite de estar aqui conosco hoje, professor Diego pesquisou a questão do integralismo no mestrado, e o professor Flávio também, e o professor Flávio agradecemos especialmente a sua generosidade, porque ele, entre o mestrado e o doutorado, ele muda de área, né, então, atualmente, ele é um pesquisador da área de história do pensamento econômico europeu, né, alemão, mais especificamente, não é isso, professor Flávio? Sim. Então, ele não se dedica mais à questão da história política no Brasil, mas teve a generosidade de aceitar nosso convite, e estar aqui conosco hoje, fazer esse debate com o professor Diego Stange, são poucas as pessoas que se dedicam à pesquisa, né, do integralismo aqui no Espírito Santo, então, o Flávio Oliveira teve essa generosidade. Em primeiro lugar, então, eu passo a palavra agora ao Diego Stange, e vamos ouvi-lo. Obrigada, Diego. Perfeito, então. Então, eu gostaria de reforçar o cumprimento aí a todas as pessoas que estão participando e prestigiando, nos prestigiando nesse momento, né, já pude perceber aí uma série de amigos, como o Joana Paula, a Ângela, a Regina, que é minha colega de trabalho, né, pedagoga lá do meu campus, enfim, né, essa série de pessoas aí, enfim, aceitaram esse convite para poder prestigiar esse momento aí, né, tão importante assim, né, enfim. E eu quero externar a minha gratidão por ter essa oportunidade, por ter recebido esse convite de participar desse momento, né, dessa live, né, enfim, que causa um certo nervosismo, né, porque, afinal, é algo de extrema responsabilidade, a gente está aqui perante um grupo de pessoas para falar sobre um determinado assunto, e principalmente um assunto que, nos dias de hoje, tem se tornado um tanto quanto delicado tocar nesse tipo de assunto, né, mas, enfim, mas, depois de tantas conversas, principalmente entre eu e o Flávio, né, que eu agradeço muito o professor Flávio pela paciência, pelo auxílio todo nesse processo de construção dessa apresentação e desse momento, né, enfim, dessa colaboração que ele fez, foi, assim, tremendamente essencial para me deixar mais seguro e mais tranquilo, né, e Cíntia também, como a nossa moderadora, foi uma pessoa incrível para possibilitar também que esse momento acontecesse, com todas as dicas que ela deu para que, enfim, tornasse esse momento o mais agradável possível e proporcionar o melhor aprendizado possível nessa situação. Enfim, e um agradecimento especial também ao professor Sebastião, né, pelo convite, ele me ligou e fez esse convite, há alguns meses atrás já, já tem bastante tempo, né, eu já nem lembro quantos meses tem, mas já tem bastante tempo, e agradecê-lo por esse convite, enfim, muita, gratidão mesmo por essa oportunidade, né, o professor Sebastião que participou da minha banca de qualificação do mestrado, ou melhor, da minha banca do mestrado, né, de avaliação do mestrado, da minha dissertação, né, que tratou sobre esse tema do integralismo, né, e esse tema eu fui orientado pelo professor Pedro Ernesto Fagundes, né, também uma pessoa da qual eu sinto uma gratidão imensa pelo, enfim, se esse trabalho existe hoje é por conta que houve toda a intervenção do professor Pedro no seu auxílio para poder fundamentar esse trabalho da melhor maneira possível, né, enfim, na busca de compreender, né, tudo o que foi proposto nessa dissertação, né, enfim, Eu creio que, então, nós podemos passar para os slides, perfeito, né, enfim, Ah, eu queria reforçar também uma coisa, né, que é interessante que na época que eu me propus aí no mestrado a estudar esse tema relativo ao integralismo, né, já havia, por exemplo, o professor Pedro Ernesto que já havia iniciado, né, uma caminhada dentro desse assunto aqui no estado do Espírito Santo, né, então ele foi um dos pioneiros a tratar, né, sobre essa temática, né, que se mostrou uma temática bastante frutífera, e reforço que ainda há muita coisa a se estudar sobre o tema, né, o que a gente tem ainda são muitos fragmentos sobre esse estudo, com certeza ele não está finalizado, ainda há muita coisa a se estudar, a se debater sobre o tema, então aqui o que temos a apresentar são algumas descobertas feitas sobre esse tema em específico, né, enfim, depois vieram as contribuições do professor Flávio, né, que inclusive, de fato, foi meu professor, que eu lembro, foi na graduação mesmo, né, que acho que ele estava no mestrado, se eu não me engano, e ele ministrou uma disciplina sobre fascismo, e eu lembro muito bem de ter feito essa disciplina com ele, então, assim, outra coisa que cria uma honra tremenda de partilhar esse momento aí com ele, né, que afinal ele foi meu professor lá na graduação, e agora estou tendo, assim, essa oportunidade de estar aqui nesse momento junto com ele, para podermos, enfim, trazer esse tema, debater um pouco desse assunto, enfim. É claro que, dentro daquilo que é proposto, nós não vamos esgotar o assunto nesse período, mas vamos, pelo menos, apresentar e aguçar a curiosidade dessa nossa plateia aqui, né, das pessoas que estão se dando o trabalho de nos ouvir, para que, assim, enfim, na medida em que sintam mais curiosos, possam buscar mais informações para entender melhor tudo isso, né, porque, afinal, a intenção é compreender tudo isso, todo esse evento, todo esse passado, né, enfim, né. E, quando eu me deparei com toda essa situação referente ao movimento integralista aqui no Estado do Espírito Santo, né, é interessante até pensar, observar que eu lembro muito bem que eu me deparei com um relatório de pesquisa, né, lá na biblioteca da UFIS, e que, inclusive, um relatório bastante antigo, acho que da década de 80, se eu não me engano, e ele tratava o movimento integralista como algo, assim, não muito importante dentro do cenário político capixaba dentro da década de 30, mas, na medida em que eu fui adentrando na documentação, tanto a documentação oficial do partido, quanto a documentação relativa a jornais, ou, depois, os documentos policiais, a gente percebe que o movimento, ele tinha uma importância muito maior, né, do que aquele relatório lá da década de 80 demonstrava, ou seja, o movimento, ele teve uma capilarização muito grande pelo interior do Estado, muita gente, né, se tornou adepta do movimento, enfim, né, só que para poder compreender toda essa situação, né, do funcionamento desse movimento, do porquê que as pessoas aderiram a esse movimento, enfim, né, é preciso voltar um pouquinho, eu precisei voltar um pouquinho, entender um pouquinho da questão, da história política do Espírito Santo na Primeira República, né, enfim, por que na Primeira República? Essa Primeira República é esse período que a gente, né, basicamente estabelece entre os anos de 1889 até os anos de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, né, chamada de República Velha, também, né, foi uma maneira depreciativa utilizada por alguns indivíduos, se eu não me engano, principalmente por Vargas, que utilizou esse termo, para poder mostrar a superação de trazer algo novo, enfim, por que que é interessante perceber? Porque dentro desse jogo político que se tem na década de 30, apesar de haver um início de um novo aumento político na década de 30, com a chamada Revolução de 30, onde Getúlio Vargas ascende ao poder e ao controle do país, né, o que se percebe é que as lideranças políticas capixabas, elas não desapareceram e não mudaram de uma hora para outra, muito pelo contrário, elas permaneceram nesse jogo, né, E quando a gente fala do Espírito Santo na Primeira República, a gente fala dessa questão do sistema oligárquico, né, dessa oligarquia, né, enfim, né, e quando se fala em oligarquia, é claro que no Espírito Santo temos que falar aqui dessa família que ilustra muito bem aqui esse nosso primeiro slide, que é a família Monteiro, né, o Souza Monteiro, né, enfim, porque afinal foi a família de maior importância política, de maior influência política dentro desse cenário da Primeira República no Espírito Santo, né, você tem aí dois irmãos envolvidos diretamente na questão dos assuntos políticos, que são Jerônimo e Bernardino, né, e em vários momentos eles foram inimigos políticos, né, disputando o poder, a cadeira do Executivo Estadual, e também o irmão deles, D. Fernando, né, que era bispo do Estado, né, enfim, que era o apaziguador, vamos dizer assim, nos momentos mais sérios da situação, quando as brigas eram mais ferrenhas, né, principalmente no início dos anos 20, que tiveram um desentendimento um tanto quanto mais ferrenho pela disputa da sucessão ao Executivo Estadual, né, mas enfim, então, quando você fala nessa questão da oligarquia capixaba, quando não eram esses irmãos que estavam ocupando o espaço do poder, né, do Executivo Estadual, por exemplo, Jerônimo, que ocupou a cadeira do Executivo Estadual entre 1908 e 1912, né, saindo do governo, inclusive, de uma forma bastante negativa, né, com acusações de corrupção e tudo mais, mas enfim, depois dele, o Bernardino, ele entra no poder entre 1916 e 1920, né, e depois de 1920, que há essa disputa mais séria entre os dois, para ver quem é que assumiria o poder do Executivo Estadual, né, mas Bernardino acaba saindo vitorioso dessa situação, né, e Jerônimo depois acaba se elegendo senador pela República, né, mas enfim, mas essa família, então, a gente pode perceber o quanto eles eram importantes dentro, né, desse sistema político local, dentro do Estado do Espírito Santo, o quanto, enfim, eles estavam ali influenciando todos os rumos políticos do Estado, né, e não deixaram de influenciar com a Revolução de 30, muito pelo contrário, eles continuaram agindo, né, enfim, ou indivíduos ligados às tendências políticas dessa família continuaram no processo aí, né, de influência política no jogo político estadual, né, enfim, né, com a Revolução de 30, né, onde é derrubado o presidente que havia sido eleito e Getúlio Vargas assumindo o poder e colocando interventores dentro dos Estados, né, nós temos, por exemplo, aqui, que foi enviado, por exemplo, para o Espírito Santo, esse mineiro, né, o João Punaro Bley, para poder restabelecer a ordem, né, e ele acaba aderindo ao movimento revolucionário e acaba sendo nomeado o interventor por Getúlio Vargas, né, que era interessante, era uma característica de Vargas, inclusive, essa escolha de Bley para ser o novo interventor do Estado não foi à toa, porque Vargas costumava escolher pessoas que estavam desligadas do jogo político local. Então, por isso, a escolha de João Punaro Bley, uma das explicações para a escolha de João Punaro Bley para ocupar esse cargo de interventor estadual até o restabelecimento, então, do sistema político democrático, com votações e tudo mais, né. Enfim, Mas, é claro que a família Souza Monteiro não ficou de fora disso, é claro que se aproximou, né, do próprio Bley, continuou atuando nas várias regiões do Estado para poder, enfim, manter esse controle político que eles tinham, manter essa influência política, né, e eles se organizaram principalmente num partido político chamado PSD, né, que é o Partido Social Democrata, ou democrático, enfim, né. Então, os indivíduos, os monteiristas, eles se aglutinaram principalmente nesse partido político, né. Enfim, né, continuando, então, né, para o nosso, dentro desse nosso processo, né, acredito que aí a gente já teve esse, essa visão geral do que foi essa primeira república, enfim, e dessa presença dessa família Monteiro aí, que é interessante para a gente perceber depois alguns detalhes sobre a ação integralista brasileira e a sua atuação dentro do território capixaba, no próximo slide a gente pode perceber, né, algumas imagens aqui que mostram, por exemplo, né, representações fotográficas do movimento integralista dentro do Estado Espírito Santo, né, enfim, a gente vê aqui, por exemplo, nessa primeira imagem que mostra esse papel bastante já desgastado pelo tempo, né, é uma propaganda política, né, enfim, que demonstra aí, por exemplo, um dos, o principal símbolo do movimento integralista, que é a letra grega Sigma, né, que está relacionada ao símbolo da Soma, né, que mostra esse desejo de união do país, né, e, enfim, é interessante reforçar que o Partido Integralista, ele foi o primeiro partido que conseguiu realizar esse processo de expansão, né, por todo o território nacional de forma coesa, né, ou seja, de forma a estabelecer uma centralização e, a partir daí, né, essa disseminação pelo restante do território nacional, né, enfim, e aí a gente vê uma propaganda política, então, que primeiro mostra lá o mapa do Brasil, mostrando uma possibilidade de separação e tudo mais, e ali por cima, na segunda imagem, né, por baixo, logo por baixo, a imagem do Sigma mostrando esse processo de união, ou seja, a proposta do partido, então, seria realizar essa unificação, né, do território nacional, do povo brasileiro, dentro de determinados valores, dentro de uma determinada moral, dentro de determinados princípios, né, e por isso que ali embaixo, provavelmente, não dei para ler, mas, enfim, que eles acomperem para as pessoas que elas votem em candidatos integralistas, né, enfim, e aqui a gente vê uma imagem retirada da revista Vida Capixaba, né, que era uma revista muito influente na sociedade Capixaba, e, enfim, até pelo menos nos anos 60, né, nos anos 20, nos anos 30, 40, até os anos 60, tremendamente influente, enfim, a gente vê aí algumas imagens trazendo essa demonstração, né, sobre famílias integralistas, movimentos que aconteceram pelo interior do Estado, enfim, né, e até de uma data, né, onde o movimento já tinha pelo menos dois anos de existência, né, que o movimento, ele surge no Estado em 33, e essas imagens já são de 1935, né, mostrando, então, como é que seria essa organização, essa estruturação, né, enfim, porque para poder realizar, inclusive, esse processo de expansão pelo interior do Estado, o movimento integralista utilizava o que se chamava das bandeiras, né, ou seja, remetendo lá esse passado brasileiro, né, da questão da expansão pelo interior do território, né, ou seja, a organização, então, de movimentos para poder levar essa doutrina integralista para outros grupos, né, e espalhar a doutrina e conseguir trazer outras pessoas para as fileiras do partido integralista, né, enfim, no próximo slide, né, a gente tem aqui, por exemplo, alguns dados referentes, né, por exemplo, traz uma data mostrando que o primeiro núcleo havia, foi fundado em 8 de agosto de 33, na cidade de Vitória, né, enfim, e que esse movimento integralista, né, é interessante perceber que, apesar de, diferentemente de em outros estados, como, por exemplo, no estado do Ceará, houve uma situação peculiar que a elite oligárquica tradicional, ela acabou se inserindo dentro do movimento integralista para poder se manter dentro do jogo político, aqui no Espírito Santo isso não aconteceu. Apesar de não termos essa participação desses elementos políticos influentes, de maior proeminência dentro do movimento integralista, mesmo assim, nós tínhamos indivíduos que tinham tremenda proeminência social dentro do estado do Espírito Santo e que faziam parte desse movimento integralista. Por exemplo, o primeiro chefe, né, provincial no Espírito Santo era um farmacêutico chamado Arnaldo Magalhães, um cara tremendamente influente, inclusive que havia sido convidado para poder fazer parte do governo de João Punaro Bley, né, ele realizava trabalhos, por exemplo, né, no processo de construção da Catedral de Vitória, ou seja, um indivíduo atuante dentro da sociedade, respeitado pelos seus pares, enfim, não era qualquer pessoa, era uma pessoa que tinha boa visibilidade social, né, enfim. E também podemos citar, por exemplo, aqui dentro da cidade de Vitória, outro grande indivíduo que teve esse processo de participação, né, dentro desse movimento integralista, dentro do Espírito Santo e principalmente na cidade de Vitória, o professor Jair Etienne Tessal, né, que foi, inclusive, o primeiro reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, né, lá na década de 60, né, ele que era professor de Direito, né, e até é interessante pensar algumas situações, porque o professor Tessal, tremendamente respeitado pelos seus alunos e tudo mais, um intelectual, enfim, uma pessoa respeitável dentro da sociedade, né, ele já vinha de uma família que, inclusive, tinha tradição dentro da política oligárquica da Primeira República, né, o pai dele, o coronel Francisco de Saune, né, era, se eu não me engano, geronimista, né, e ele, inclusive, participou do conflito entre os irmãos Monteiro no processo de sucessão ao executivo estadual em 1920, né, enfim, o pai dele não aceitou, o pai dele, junto com o grupo de Jerônimo, não havia aceitado a derrota, né, nas eleições, não havia aceitado, enfim, o presidente que havia sido eleito para o executivo estadual, e aí teve que haver intervenção para poder resolver o problema, né, mas, enfim, é para poder se perceber que o Jair de Saune, ele já tinha noção de todos os vícios relativos a essa Primeira República, então, e ele, inclusive, realizava, né, junto com o Fernando de Abreu, alguns pequenos protestos dentro da capital capixaba, né, para poder demonstrar essa insatisfação com esse governo, com a imoralidade da política existente dentro da Primeira República, enfim, então, ele não era um indivíduo alheio, né, à situação política da Primeira República, então, quando ele entra no movimento integralista, é porque ele está interessado nesse processo de renovação, né, de mudança que o integralismo se propunha a trazer, né, enfim, e até coloquei aqui dessa questão, né, de como que importantes agremiações, né, elas davam suporte e apoio ao movimento integralista estadual, né, como, por exemplo, o Instituto Histórico e Geográfico, o Grêmio Literário Rui Barbosa, né, e outras figuras locais, né, né, como, por exemplo, o cônsul italiano, que participou, né, da cerimônia de fundação do primeiro, desse, da ação integralista aqui no Espírito Santo, enfim, e a questão da proximidade com o catolicismo também, que é um outro elemento tremendamente importante, né, como eu falei anteriormente, né, o Arnaldo Magalhães, o primeiro chefe provincial, estava ali diretamente ligado ao processo de construção da Catedral de Vitória, né, católico fervoroso, né, enfim, entre outros indivíduos, né, o catolicismo se mostra um elemento tremendamente importante nesse processo de adesão ao movimento, enfim, essa aproximação do movimento ao catolicismo, enfim, que, inclusive, Vitória vai eleger, nas eleições de 35, um vereador que era padre, que é o padre Punciano Stenzel, né, e aqui, inclusive, a gente observa nessa foto, né, para poder demonstrar como que essa questão religiosa estava ligada aí a essas questões políticas, você vê um casamento integralista, né, o noivo está ali vestido com o uniforme integralista, com a braçadeira e o sigma ali, representando, então, essa sua filiação ao partido, né, enfim, aí esses valores a qual ele acreditava que poderia trazer essa mudança, essas transformações, né, afinal, né, é interessante até pensar numa situação, né, esse partido, esse movimento integralista, ele representa nada mais do que uma aglutinação dos movimentos autoritários que existiam dispersos pelo Brasil afora, né, então, ele representa essa aglutinação do movimento autoritário dentro do Brasil, estava separado em várias agremiações e, enfim, o partido integralista acabou conseguindo organizar tudo isso em um único grupo, enfim, para poder dar maior visibilidade e organizar isso de uma forma mais adequada, enfim. No próximo slide, a gente pode perceber, por exemplo, aqui, também é uma imagem, deixa eu ver, deixa eu ver, de 35, né, você pode perceber o antigo teatro Politeama, né, aquele que não existe mais, que deu lugar à construção do Teatro Carlos Gomes, e a gente vê o teatro bastante cheio para uma reunião de doutrinação, ou seja, diversas pessoas, algumas das coisas a gente percebe que estão, né, uniformizadas, né, com a indumentária integralista, que normalmente era uma camisa verde, né, com o sigma em um dos braços, enfim, e essas pessoas estão ali ouvindo o que se tem a dizer, o que se tem, a falar sobre essa doutrina integralista, enfim, o que que seria possível, né, esse partido trazer de novo, trazer de diferente, né, afinal, era um período de grande ebulição, que as pessoas buscavam transformações, que as pessoas queriam mudanças, enfim, né, enfim, no próximo slide, a gente pode perceber, por exemplo, aqui, né, na medida em que o movimento, ele foi se estruturando dentro do Espírito Santo, na medida em que ele foi ganhando adeptos, né, enfim, na medida em que ele foi se capilarizando, se espalhando para o interior do Estado, né, a gente percebe que o Estado do Espírito Santo, que era chamado da província integralista do Espírito Santo, ele foi estruturado em seis regiões diferentes, né, A imagem, inclusive, ela demonstra, né, ela foi retirada de um relatório integralista, né, lá de 1937, e ela demonstra, assim, em alguns locais que estão rasurados, né, onde estava principalmente a presença desses integralistas, né, vocês percebam que o norte, basicamente, que é a sexta região, se eu não me engano, não, é a primeira região, o norte é um grande vazio, porque ainda está ocorrendo esse processo de expansão, né, para o norte do Estado, então, por isso que ele, basicamente, é um grande vazio, então, a gente tem aqui, no extremo norte, a parte de São Mateus, né, que era o principal centro, então, de ocupação, na época, né, mas o sul, a gente percebe que ele já está bem mais fragmentado, porque a população já está bem mais organizada, bem mais distribuída aqui nessa parte sul, né, do Estado do Espírito Santo, e esse movimento era estruturado, então, nessas seis regiões, e aí a gente percebe, inclusive, uma característica desse movimento integralista, que é uma, ele é uma organização pré-estatal, ou seja, ele estrutura o movimento de forma, né, a poder que, no futuro, quando eles tivessem possibilidade de alcançar o poder do Estado brasileiro, né, então, ele já tinha uma estrutura muito bem organizada, muito bem pensada, para poder, né, enfim, organizar o país da melhor forma possível. No próximo slide, por exemplo, a gente pode perceber aqui, né, o Espírito Santo, nessa época, ele tinha 32 municípios, né, hoje em dia, nós temos aí, bem mais que o dobro disso, né, do que 32, né, e assim, você tem aqui que nessas regiões, por exemplo, temos uma população, o Espírito Santo contava com uma população de pelo menos 700 mil, 700 mil habitantes, né, dos quais, pelo menos, 23.518 aderiram a esse movimento integralista nesses anos em que ele atuou dentro do Estado do Espírito Santo, né, nesses cinco anos em que ele pôde atuar, ou seja, um número bastante significativo, vamos dizer assim, né, apesar de que isso significava cerca de 3% da população capixaba à época, né, como eu disse, eram em torno de 700 mil pessoas que habitavam o Estado, né, e a gente observa que, por exemplo, nessa segunda tabela, né, municípios como, por exemplo, Pau Gigante, que é ali a região de João Neiva, enfim, tudo mais, você tem mais de mil, mil adeptos, Colatina, com mais de 3 mil, Santa Tereza, com mais de 6 mil, e depois pegamos aqui, na terceira região, Vitória, com mais de mil, né, na quarta região, Cachoeiro de Itapemirim, com mais de 2 mil, Castelo, com mais de 3 mil também, e o município de Alegre, na sexta região, com mais de mil adeptos ao movimento integralista, né, ou seja, eram os principais redutos, né, de adeptos ao movimento integralista, ficavam nesses municípios, né, o que se percebe, assim, e tem que se analisar essa situação, né, enfim, a capilaridade do movimento. No próximo slide, a gente pode perceber, né, aqui, por exemplo, a força que o movimento ele adquiriu durante os anos em que ele atuou, por exemplo, nas eleições de 35, o movimento integralista, ele conseguiu eleger 26 vereadores e dois prefeitos, e isso não é nada desprezível, então, isso é para a gente poder demonstrar o quanto o movimento, ele teve força política dentro do Estado do Espírito Santo, né, houve municípios, por exemplo, como Castelo, em que eles quase elegeram o prefeito, foi por coisa de 200 votos que eles não conseguiram eleger o prefeito, mas eles elegeram 26 vereadores, dois em Vitória, por exemplo, enfim, o restante nos outros municípios do Estado, né. No próximo slide, né, a gente pode perceber, por exemplo, aqui, como é que era essa organização pré-estatal do, da ação integralista brasileira. o chefe provincial aqui, eu já coloquei João Linhares, porque o Arnaldo Magalhães, que foi o primeiro chefe, ele havia deixado de ser chefe local por questão de problemas de saúde, então, passou para João Linhares, né, para ser o chefe provincial em 1935, e o João Linhares foi ocupar outros cargos dentro do partido, dentro do Conselho Nacional, enfim. E aí você tem os governadores, né, de cada região, né, dentro das seis regiões que existiam dentro do Estado do Espírito Santo, enfim, toda uma estrutura muito bem organizada, muito bem estruturada, como eu digo, é uma organização pré-estatal. No próximo slide, a gente pode perceber, por exemplo, também, outros órgãos que existiam dentro desse governo provincial. órgãos relacionados a corporações de serviços eleitorais, propaganda, finanças, enfim, né, ou seja, muito bem pensado, muito bem organizado, ou seja, não eram pessoas se aventurando dentro de nada, de alguma coisa para poder tentar uma aventura política, né, muito pelo contrário, eram pessoas muito bem capacitadas, muito bem preparadas para poder estruturar esse movimento, e por isso que, enfim, ele se tornou o inimigo, vamos dizer assim, um possível inimigo do Estado getulista, né, por isso que Getúlio, mesmo antes da tentativa de golpe em 38, como os integralistas fizeram, ele já realizava uma vigilância sobre esses integralistas. No próximo slide, a gente pode perceber, por exemplo, aqui, dentro desse processo, né, de vigilância dentro do movimento integralista, aqui a gente tem uma foto encontrada no arquivo público brasileiro, arquivo público estadual, melhor dizendo, né, e nessa foto a gente vê tanto integralistas, membros do partido fascista italiano, e, enfim, membros do partido nazista que atuaram dentro do movimento, enfim, dentro do Estado do Espírito Santo. Eu vou finalizar rapidinho, porque meu tempo acabou, gente, pelo amor de Deus. passando para o próximo slide, né, enfim, a gente pode perceber, então, essa aproximação, e enfatizando aqui que Vargas já tinha essa desconfiança do movimento integralista antes do mês de 1938, antes do mês da tentativa de golpe, porque ele já havia mandado que a sua polícia política havia, fizesse dossiês para poder vigiar o movimento, porque ele poderia ser um problema futuro, mas o Boris Fausto, inclusive, é interessante, o termo que ele utiliza, né, que ele, não, foi Edgar Caroni que utilizou o termo falando que utilizou os integralistas como uma espécie de espantalho contra o movimento comunista, ou seja, eles utilizaram o movimento integralista para poder debelar, né, destruir o movimento integralista, porque houve diversos momentos em que esse movimento integralista bateu de frente com esse movimento comunista. quando esse movimento comunista, ele foi completamente destruído dentro do país como um todo, né, enfim, o novo inimigo do Estado brasileiro acabou se tornando o integralismo. Com o golpe de 37, os integralistas deixam esperança de que eles fossem adotados como o novo partido, vamos dizer assim, do novo governo implantado na ditadura de Vargas, mas isso não aconteceu e por isso que, inclusive, eles tentaram dar um golpe, né, enfim, no próximo slide, inclusive, a gente pode ver aqui, por exemplo, como que houveram algumas situações, né, um exemplo de uma ficha policial, de um prontuário policial de alguma pessoa que, enfim, demonstrasse qualquer comportamento, um comportamento de suspeita em relação às suas atitudes para com o Estado brasileiro, né, então, por exemplo, três características principais a polícia observava, essa pessoa havia sido filiada ao partido integralista, já era um ponto forte para ela ser suspeita, essa pessoa havia demonstrado simpatia ao eixo, né, as potências do eixo no processo de guerra, principalmente depois de 42, isso foi um processo muito importante, né, e outra coisa, a propaganda integralista, essa pessoa falava bem do movimento integralista, né, então, essa era uma ficha policial que era levantada sobre essas pessoas, na próxima imagem, a gente pode ver mais algumas páginas dessa, desse prontuário policial, né, para poder ficar claro aqui o levantamento das informações, do porquê que a pessoa foi presa, se ela foi levada até o que eles chamavam de campo de concentração, enfim, e na última imagem, vamos ver se tem uma última imagem aí ou se terminou aí, né, para poder finalizar e fechar e eu poder, poder passar a palavra para o professor Flávio, beleza, então, gente, o tempo passa rápido demais, eu pensava que daria tempo de falar mais coisas, mas não deu, mas assim, eu passo então para o professor Flávio, espero que eu tenha conseguido ser claro o suficiente, porque assim, o tempo corre demais, enfim, né. Professor Diego, muito obrigado pela sua contribuição, excelente a sua fala, como você faz esse link com a Primeira República, com a questão das oligarquias aqui no Espírito Santo, né, muito, muito interessante a sua exposição, né. É, teriam mais informações, mas como a gente já conversou, né, nós não temos tempo de estudar todas essas informações, inclusive, por favor, leiam, por exemplo, a minha dissertação, que essas informações estão lá na dissertação, se vocês tiverem curiosidade, a dissertação do Flávio, que vocês vão ter mais acesso às informações, né. Todas as dissertações e teses defendidas no Programa de Pós-Graduação História da UFES, elas estão disponíveis lá no site, então, quem tiver interesse, pode pesquisar lá, ou coloca onde, dissertação mestrada do UFES, na internet, ou entra no site, história.ufes.br, vai lá em Egressos, está por ordem alfabética, todos os alunos, vocês vão poder ter acesso à dissertação do Diego, do Flávio, a minha, né. E vão saber muito melhor, de forma muito mais abrangente, porque aqui, como dizem, o nosso tempo é muito curto, então não dá para falar tudo. Sim. Quem, quem tiver, quem tiver interesse também, pode fazer perguntas aqui no chat. encaminhar perguntas aos nossos palestrantes. Inclusive, surgiu uma pergunta, Cíntia, sobre a questão comunista, a relação dos comunistas com os integralistas, que eu teria uma coisa interessante para falar, e se alguém pudesse fazer uma pergunta relativa a isso, eu poderia falar uma coisa interessante, se alguém tiver interesse. Mas aí, no final, a gente encaminha as perguntas. Perfeito. Vamos passar agora a palavra ao professor Flávio, mas antes, agradecer mais algumas, registrar algumas presenças aqui, né, muita gente entrando, então, Igor Vitorino, obrigada, Igor, que está sempre aqui com a gente, a Cláudia Rangel, lá da ProEx, o Abemildo, que também é doutorando do programa de história, Cláudia Ferreira, que é mestre em história pela UFES, é professora do UFES de Piuma, tem vários professores, tanto do Flávio, quanto do Diego, assistindo, vários se identificaram, Ana Paula, lá da escola do Flávio, a Jaqueline Santos, é lá do UFES Bar São Francisco. Professor Leonardo, a Jaqueline Santos, a esposa do Flávio, beijo para a esposa e para a filha dele, que estão nos assistindo. Um beijo para a filhinha do Flávio, a esposa dele, eu não conheço pessoalmente, a filhinha dele, sempre ia nos visitar lá na UFES, ia trabalhar junto com o pai, né, Flávio? É isso aí, desde pequenininho. O professor Leandro Quintão, que é da coordenação do nosso programa, o professor do IFES de Cariacica, o João José Barbosa Sanna, que é também do doutorado em história, Vitória ao Felipe Mauriene, já falei, Ângela Dionísio, Regina de Oliveira, enfim, temos várias pessoas, não deu para falar aqui todo mundo, mas vou passar a palavra, então, ao professor Flávio, só tem até 30 minutos para fazer a sua exposição, e como eu disse, quem tiver interesse em aprofundar o debate, pode encaminhar questões aqui no chat, na medida do possível, eles vão responder. Tá bom? Professor Flávio. Obrigado, Cíntia, pela palavra. Eu estou muito agradecido por essa oportunidade de estar ao lado de um colega tão gabaritado que é o Diego. O Diego, ele dedicou-se com relativa profundidade no estudo do integralismo, e recebeu dizer que ele, na verdade, é dotado até de um conhecimento mais profundo do que eu, e que devido à complexidade do tempo e do tema a ser tratado, isso não foi externado de uma maneira clara, mas se vocês fizerem a gentileza de ler, de fato, a dissertação dele, vocês se surpreenderão com as informações que estão ali. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a todos os meus professores que estão aí presentes, e os que não se manifestaram, mas sei que estão assistindo. Sou muito grato por ter tido a oportunidade de me formar enquanto um homem, enquanto um estudante, com a ajuda de vocês, e me sinto na responsabilidade de honrar esse legado. Agradeço também a presença dos meus colegas de trabalho da Escola Integral, José Leão Nunes, outros colegas também dos cursos de pós-graduação de filosofia e de psicologia que manifestaram o interesse em estar assistindo essa exposição. Agradecer a presença dos meus alunos que têm demonstrado bravura em conduzir os seus estudos nesse período tão difícil, e especialmente a todos que aqui estão e que nos brindam com a sua presença. O tema sobre o qual nós vamos tratar aqui é um tema muito delicado, um tema que durante muito tempo trouxe-me certas preocupações com relação à sua exposição. Quando eu entrei na graduação, eu tive um interesse muito grande de entender o universo político, cultural que deu origem ao fascismo e ao nazismo. Tive a oportunidade de ser orientado por professores que eram dotados de um conhecimento fascinante sobre esses temas e que me deram condições de aprofundar sobre eles. E eu mergulhei de cabeça de fato e queria entender em profundidade aquele momento histórico. E com o tempo eu comecei a perceber que esse contato profundo com esse tipo de experiência estudantil estava começando a me trazer alguns problemas tais como comecei a ter alguns pesadelos pesadelos bastante significativos inclusive em campos de concentração como Treblinka Auschwitz e outros e depois que eu defendi minha dissertação de mestrado eu falei para mim que eu não ia mais colocar a mão nesse assunto não ia mais estudar isso estava começando a me perturbar e só aceitei o convite de fazer essa explanação a vocês porque foi o professor Sebastião Pimentel que me pediu a princípio eu recuei mas depois eu pensei o professor Sebastião é uma das pessoas que eu mais respeito e admiro na Universidade Federal de Espírito Santo e essa é a minha chance de demonstrar minha gratidão a ele foi por isso que eu estou aqui agora e me aplico a comunicar a vocês algumas coisas que são importantes vocês saberem sobre o integralismo sobre o comunismo e sobre a aliança nacional libertadora durante a década de 1930 no estado do Espírito Santo antes de começar a minha exposição eu gostaria que vocês tivessem claro em mente esses homens eles acreditavam num projeto de mudança para o Brasil bom eles deram a vida lutaram porque acreditavam nisso alguns acreditavam que o viés para consertar o Brasil era o viés autoritário o viés da ordem o viés da disciplina o viés do corporativismo a negação da ideia de que indivíduos livres são capazes de conduzir o bem-estar de todos porque em circunstâncias como essa a experiência histórica no período havia mostrado que desencadeou uma guerra uma guerra que quase fulminou a humanidade os outros acreditavam que a causa dos problemas da humanidade é a concentração de renda é o fato de que existe um número ínfimo de pessoas ricas dotadas dos meios de produção que concentram a riqueza nas suas mãos e que negam a maior parte da população o acesso mínimo a dignidade e acreditavam que era necessário repartir essa riqueza e proporcionar o bem-estar coletivo ainda que por meio do viés revolucionário esses homens acreditavam nisso um vestiu uma camisa vermelha o outro vestiu uma camisa verde e eles lutaram para conseguir concretizar esses objetivos portanto eu peço diz que vocês primeiramente despida dos seus preconceitos despida das suas convicções atuais com relação ao que você vê hoje no Brasil para que não transplantamos para o passado uma forma de ver o mundo anacrônica uma forma de ver o mundo que ela não permite a gente fruir do que de fato aconteceu em termos de história então tendo isso em mente eu peço que a pessoa responsável a Sabrina me faça gentileza de apresentar os slides e eu gostaria de começar a exposição o tema é o título memória de um passado em glória a trajetória integralista no espírito santo eu coloquei com a anuência com a concórdia do meu colega de eu o passado em glória memória do passado em glória por quê? porque se construiu uma representação do passado em que esses indivíduos eles foram colocados na história de uma maneira que não os dão a dignidade que mereciam se construiu uma memória que ela não é a memória que deveria ser conhecida pelos alunos conhecida pelas pessoas do estado do espírito santo e esse é o meu esforço aqui apresentar as questões para vocês da maneira mais é imparcial possível se é que é possível fazer isso de modo que vocês possam julgar o objeto meu objetivo portanto seria detalhar o processo de expansão das bandeiras verdes no espírito santo com especial destaque no sul do estado do espírito santo para fazer eles entender como que houve esse processo de expansão dos integralistas nós devemos analisar as estratégias políticas empregadas para regimentar adeptos a sua doutrina que havia uma disputa pelo capital político uma parte pela oligarquia cafeira uma parte pelo movimento operário pelo partido comunista do Brasil e uma parte pelos integralistas então como fazer valer as suas ideias dentro de um regime democrático usar propagandas estratégias do partido sondar investigar com cautela os relatos e os depoimentos sobre o conflito envolvendo integralistas e principalmente aliancistas porque além dos aliancistas além dos comunistas havia membros da maçonaria havia membros da liberal democracia que odiavam os integralistas e que não queriam que o movimento ali crescesse nós vamos tentar entender isso e por fim refletir sobre o processo de memorização em se tratando de eventos traumáticos uma pessoa que foi presa foi torturada porque defendia determinadas ideias políticas foi perseguida e quando ela remete a esse período o seu juízo sobre o passado ele proporciona ampliar o conhecimento da história usar o seu depoimento para fins heurísticos em que circunstâncias vamos tentar entender isso seria um objetivo dessa exposição no próximo slide peço que a gentileza obrigado nós temos aqui um slide que nos permite entender que os integralistas eles cresceram em número eles expandiram eles conseguiram construir um capital político sobretudo nos territórios onde a presença de imigrantes italianos eram significativas castelo muqui alegre venda nova do imigrante floresta por quê por que isso temos que tentar entender o que que os os integralistas eles conseguiram conquistar adesão dessa população que vive no campo vive na mata vive de certa forma isolado que foi esquecido qual a ligação do integralismo fascismo como isso se representa na cabeça dos italianos e dos seus descendentes nessas regiões um cachoeiro de Itapemirim a primeira o primeiro núcleo integralista é fundado em 1934 seus principais dirigentes são esses homens esses homens Nelson Silva da Cipereira que era membro da Câmara dos 400 uma dos órgãos mais importantes do integralismo em nível nacional o órgão deliberativo então esses homens eles estavam em contato constante com Plínio Salgado Gustavo Barroso Miguel Reale a cúpula do partido Dalton Penedo era médico se elegeu vereador em Cachoeira de Itapemirim e também era membro da Câmara dos 40 eram homens importantes dentro do partido integralista por favor senhorita entendam isso temos que entender isso por que que os integralistas por que que a IB cresceu no sul do estado um ponto importante pra você saber que as fontes revelam nem todas as pessoas que estavam vestindo a camisa verde sabiam conheciam em profundidade o conteúdo ideológico e doutrinário do partido muitos aderiam ao partido pela possibilidade de participar de algo novo a convite de amigos convite de pessoas influentes vamos lá vamos lá nos vamos reunir vamos conversar um pouco sobre o futuro do país e as pessoas riam porque integralismo promovia uma série de ações que congregava as pessoas havia aproximação com o fascismo a Itália ela estava avançando progredindo depois ter passado por um período de turbulência política de agitação social de uma possibilidade de uma revolução tal como aconteceu na Rússia Mussolini estabeleceu a ordem através de um regime ditatorial violento a princípio porque os fascistas eles são violentos porque muitos deles estavam na primeira guerra mundial viram seus amigos morrer nas trincheiras tornaram-se pessoas violentas e quando chegaram no seu país eles perceberam que os comunistas eram responsáveis por ter criado a situação de desordem naquele contexto de final de guerra então quando Mussolini relativamente conserta o seu país passou extirpando o terror do comunismo e quando muitos italianos vão à Itália ou quando muitos italianos vêm da Itália e trazem essas notícias e circulam jornais no Espírito Santo trazendo essas informações de como a Itália está crescendo os italianos eles identificam no integralismo uma parte dos italianos os descendentes italianos identificam no integralismo a possibilidade de fazer isso aqui no Espírito Santo no sur do Espírito Santo um lugar que estava relativamente atrasado então esse é um ponto o segundo ponto é o anticomunismo o anticomunismo quando eu falo é você entender que fazia-se uma propaganda uma terrível propaganda demonizando os comunistas dizendo que eram ateus que iam abolir a propriedade privada iam acabar com a família e pior de tudo comiam crianças comer crianças isso é uma questão complexa isso foi aglutinando as pessoas porque havia uma propaganda sistemática para demonizar os comunistas e por fim a forte religiosidade do movimento integralista Plínio Salgado é um católico fervoroso fez aliança com a igreja católica com a juventude católica para expandir o movimento e seu enceio para acabar com os comunistas a sua ligação com o fascismo a sua aproximação isso fez com que muitos católicos que viam nisso a possibilidade de impedir que o comunismo se expandisse no Brasil no Espírito Santo se isso existia de fato a possibilidade não vem um caso aqui agora mas é viu o terror viu o medo eles aderiram um padre da igreja adentra a vida política para disputar o poder do Estado com a bandeira do integralismo muitos integralistas da cúpula eram católicos fervorosos isso atrai uma grande quantidade de italianos atrai quantidade de católicos então isso tudo está acontecendo próximo slide por favor quais são as estratégias do partido para alcançar essa população italiana essa população católica essa população insatisfeita com a política no Espírito Santo e que vê no viés autoritário a possibilidade de consertar essa é a questão eles acreditam nisso eles valiam-se da benevolência de jornais como Vida Capixaba que publicava dezenas de matérias sobre os integralistas e era uma revista que circulava no Estado do Espírito Santo como um todo e o professor Jair Desson ele era dirigente integralista e um dos seus editores a revista foi generosa e chegava a vários lugares do Espírito Santo essa é só uma estratégia a próxima estratégia que vem no próximo slide peço por gentileza é o impacto estético é provocar impactar as pessoas por meio de uma configuração estética os gestos as saudações o anauê tudo isso tinha um propósito estético de criar o espetáculo da organização da unidade da disciplina do partido isso impactava as pessoas sem contar as outras estratégias que faziam com que o integralismo criasse vínculos entre os seus membros constituindo-se uma confraternização uma família estavam sempre juntos deviam usar a camisa verde todos eles estão de farda todos eles estão fardados todos eles estão vestidos com uma camisa verde porque isso representa no contexto da época o amor à pátria por causa da primeira guerra mundial que muitos italianos vieram depois muitos alemães então eles usavam a camisa com esse propósito nós acreditamos nisso e aqui embaixo você tem a foto do Nelson Silva que é um dos dirigentes integralistas casando-se com a farda com o bracelete com a unidade do Sigma no braço eles faziam isso o tempo todo porque era a maneira que eles encontravam de poder fazer-se ver naquele universo político complexo controlado pelas oligarquias próximo slide por favor uma informação importante para você o partido comunista ele já militava em Cachoeira de Itapemirim há décadas antes do surgimento do integralismo no começo de 1900 você já tem os partidos operários você tem o partido sindicalista você tem os anarquistas você tem os comunistas e eles já mobilizavam a classe trabalhadora e ativamente ativamente eu estou falando de pessoas que vão nas fábricas que falam do partido na fábrica que fala da necessidade de revolucionar que fala da necessidade de fazer greve para conseguir melhores condições de trabalho são perseguidos pela polícia eles tem um papel ativo junto a classe operária e na década de 1930 o partido comunista brasileiro ele fundou a aliança nacional libertadora a frente ampla antifascista o objetivo era acabar com os fascistas acabar o objetivo da ANL é organizar e mobilizar a juventude brasileira na luta contra o imperialismo e a expansão integralista seus principais dirigentes o professor Valdemar Mendes de Andrade e o sindicalista Pedro Correia Reis então eles militavam a juventude com um propósito existe uma guerra política ideológica e nós não vamos deixar os fascistas se expandir aqui em Cachoeiro de Itapemirim fundaram a aliança nacional libertadora forte ativa esse é o ponto que você tem que saber e se você entender esse ponto você está começando a compreender a complexidade da coisa próximo slide por favor a exacerbação do conflito eu quero que você tenha em mente que o partido comunista o partido comunista a ação nacional libertadora é ativa é ativa ela está no campo ela está na cidade ela está nas fábricas ela está mobilizando os trabalhadores há anos os trabalhadores se identificam mais com o partido comunista com a aliança nacional libertadora do que com os integralistas e quando se anuncia que Plínio Salgado vai realizar um congresso em Cachoeiro de Itapemirim com 5 mil militantes vindo do Espírito Santo todo e da região nordeste da região sudeste como um todo os aliancistas os anti-integralistas os defensores da liberal democracia os membros da maçonaria não quiseram que se realizasse o congresso em Cachoeiro não queriam não vai acontecer e assim o fizeram então tenha em mente a complexidade das coisas nós vamos entender o que vai acontecer agora próximo slide por favor em uma emboscada mataram um integralista na véspera do congresso um grupo de integralistas que vinham do município no interior do município viajavam no caminhão foram emboscados mataram Alberto Sequin deram um tiro pararam podemos imaginar a situação mataram um integralista na emboscada mataram a emboscada e durante o dia 2 de novembro os camisas verdes estavam velando o corpo de Alberto Sequin e no dia seguinte os integralistas e aliancistas foram a estação ferroviária de O Podino para receber o Plínio Salgado eu gostaria de abrir um parênteses aqui e expressar aqui o meu respeito a minha admiração pelo professor Pedro Ernesto o Pedro Fagundes o professor ele fez um trabalho belíssimo ele é o grande protagonista das pesquisas sobre o integralismo sobre o comunismo no Espírito Santo muito do que nós estamos falando aqui resulta de suas pesquisas o professor me ajudou muito no meu mestrado graças a ele tive acesso a uma série de documentos fotografias expresso aqui minha solene gratidão e os meus cumprimentos pelo trabalho bem feito sobre esse período o próximo slide por favor temos que ter em mente temos que ter em mente as coisas que estamos falando saber identificar os grupos de oposição porque agora agora com os nervos aflorados temos perdido um membro do partido um amigo um companheiro assassinado em uma emboscada os integralistas vão para a estação ferroviária esperar a comitiva dos integralistas que estão vindo do Brasil inteiro e os comunistas os aliancistas os anti-integralistas eles estão indo para lá também e esses homens eles vão desarmados? você acha que os integralistas foram desarmados? você acha que os comunistas foram desarmados? o que acontece é que saiu um tiroteio nós vamos analisar os relatos desses homens estabelecer o tribunal da história o Kant estabeleceu o tribunal da razão nós vamos estabelecer o tribunal da história sabemos que os integralistas estavam querendo crescer em cachoeiro sabemos que eles tinham uma atuação significativa no sul do estado cresciam muito Castelo elegeu bastante vereadores Alegre Santa Tereza eles estavam projetando se ocupar a cidade mais importante do sul para que pudesse participar das eleições e ocupar o aparelho do estado democraticamente através do voto e aconteceu o evento em 1935 que tiro foi esse? tem até uma música sobre isso quem deu o tiro deveria ser quem deu o tiro vamos ouvir o relato isso aqui é documento foi extraído de uma entrevista dada pelo o Pedro Correia Reis e ele disse sobre o evento a tarde chegou o trem do Rio de Janeiro com os vagões cheios de integralistas na estação estavam operariados e os trabalhadores de todas as categorias esperando o povo de cachoeiro não queria que o congresso fosse realizado aqui e não houve conversa os integralistas foram logo atirando o capitão Nicanor Paiva que estava de prontidão na estação mandou que os trabalhadores se deitassem e revidou o fogo dos integralistas ele é dirigente do sindicato dos trabalhadores ele é dirigente da ação nacional libertadora e no entendimento dele quem atirou quem deu o tiro que matou duas pessoas e feriu uma provocando o caos foram os integralistas próximo slide por favor vamos ouvir a interpretação dada por outro membro do partido comunista o militante da juventude comunista extraído da entrevista concedida ao professor Ernesto Fagundes nós do partido e da aliança nacional libertadora achamos que Prínio Salgado não deveria desembarcar aqui ele vinha de trem naquela época na estação ficaram gritando não desembarca e eles os integralistas gritando desembarca aí ficou naquele desembarca não embarca desembarca não desembarca e aí o pau quebrou com o apoio do prefeito e da polícia os integralistas tiveram garantido a descida de Prínio Salgado e o povo da Leopoldina os carroceiros todos com paus e pedras nas mãos esse pessoal era brabo mesmo não deixou ele saltar não começou o tiroteio a polícia colocou uma metralhadora ali onde hoje é aquele beco na frente a caixa econômica e atirou e matou duas pessoas todo mundo correu na versão de Guilherme Tavares quem deu o tiro foi a polícia a polícia que apoiava os integralistas próximo slide por favor a versão de Valdemar de Andrade secretário da Aliança Nacional Libertadora a polícia deve ter atirado uns dizem que era obra dos integralistas não foi eles foi a polícia talvez um descuido um excesso da polícia que sempre tem um dedo leve para essas coisas o Nelson Silva dirigente integralista diz eu vi outros companheiros e disse o negócio estava muito feio e para quem tinha arma esconder então os integralistas tinham arma aquele negócio todo e aí a polícia apareceu lá fez a revista e não viu nada então na fala do dirigente os integralistas também tinham arma e por fim o depoimento de Federico Augusto Codosseira a polícia de Cachoeiro de Itapemerim tinha a seu serviço dois comunistas declarados Wilson Deppes condenado do SUS e Orme de Son que na noite do crime ela só tinha uma preocupação prender integralistas esse ponto é importante tudo o que eu estou falando aqui é importante os comunistas eles estão militando em Cachoeiro de Itapemerim há muito tempo você pode dizer mas a polícia tem uma inclinação com o autoritarismo a polícia tem uma inclinação com o fascismo a gente tem que na nossa postura crítica nós temos que analisar todos os casos próximo slide por favor baseando-se nisso tudo o que nós dissemos aqui qual é a sua conclusão se essas falas desses homens que foram depois presos e perseguidos politicamente por causa desses eventos que vai se instituir no Brasil vai instaurar no Brasil uma comissão para investigar crimes de terrorismo como esse foi tipificado crime de terrorismo comunistas e fascistas atentando contra a sociedade civil provocando morte então esses homens eles passaram por uma situação traumática então é válido e aí eu quero discutir com vocês brevemente a questão da memória e se ela pode ser usada para a produção de conhecimento histórico porque que nós lembramos de alguns eventos e outros esquecemos ou outros quando falamos dele falamos de maneira fragmentada existe vários tipos de memória existe vários tipos de lembrança existem lembranças involuntariamente equivocadas originadas inconscientemente para ocultar determinados eventos traumáticos que se quer esquecer eu quero esquecer isso eu construo inconscientemente uma argumentação uma narrativa sobre aquele evento porque ele me traz angústia me traz um trauma terrível lembranças transformadas em funções e acontecimentos posteriores eu mando por passado coisas que aconteceram posterior ao evento fazemos isso a miúde quando vamos falar da nossa lembrança na infância a gente manda coisa para o passado que não estavam lá presente lembranças construídas deliberadamente para coincidir com o que eu quero falar se eu estou dando um depoimento para um policial ou se eu estou dando um depoimento ou estou falando alguma coisa eu posso criar nesse processo ainda que não seja deliberado ou deliberadamente uma representação do passado para coincidir com o que aconteceu o que eu havia pensado mais tarde é bem complexo o processo de memorização a memória é uma reconstrução psíquica e intelectual que se compõe de uma representação seletiva do passado eu seleciono o que eu quero falar o qual nunca é somente aquele do indivíduo mas é a memória de um indivíduo inserido num contexto familiar social e nacional se o meu país reprova esse evento se esse país me tortura por eu vestir uma camisa verde naquele período como que eu vou representar isso há portanto uma memória oficial que é aquela memória construída pelas instituições e existe a memória dividida das pessoas que viciaram aquele evento como sobreviventes os viúvos as viúvas os ófãos os filhos que se dividiam internamente entre o desejo de falar e o desejo de esquecer aquilo e não falar mais aquilo que é o caso de muitos integralistas porque os comunistas eles falam com orgulho do seu passado e eles falam com orgulho do seu passado porque eles venceram a guerra eles venceram a segunda guerra a segunda guerra ela teve uma virada com o exército vermelho então quando eu falo que eu lutei eu participei disso para acabar com o nazismo com o fascismo só fala com orgulho e o integralista e o nazista que vestia aquela camisa e achava interessante aquilo ali achava legal vestir aquelas roupas e depois entrou para a história como um ente demonizado esses aí encontram dificuldade para falar do passado esquecem dos eventos importantes que estão marcados o seu nome então diante disso tudo eu lhes pergunto é possível estudar história a partir desses relatos o próximo e último slide por favor essa pergunta eu fiz para mim porque durante muitos anos eu me nutri no campo das ciências na filosofia da epistemologia e eu acreditava que a história ela não correspondia muito àquilo que se propunha fazer enquanto uma ciência depois eu descobri que na verdade esse é um modo torto de interpretar o objeto a complexidade do objeto histórico eu gostaria para finalizar ler esse relato dessa citação e termino meu discurso por muito tempo relatos e depoimentos foram considerados indignos de conferir testemunho no passado essa desconfiança se fundamentava no pressuposto de que a deterioração física a nostalgia os preconceitos e a influência de versões coletivas e retrospectiva do passado interfere negativamente no processo de memorização razão pela qual as narrativas orais não seriam confiantes como fonte histórica essa concepção negativa das fontes orais no entanto corresponde a pretensão infundada e irrealizável de se estender ao domínio humano a suposta objetividade das ciências da natureza a fonte oral não somente permite obter desenvolver e fundamentar novos conhecimentos do passado com base na criação de fontes inéditas e novas mas também permite confrontá-los com as versões oficiais veiculada pela historiografia a qual constitui sem dúvida um dos principais alicerces da história coletiva eu encerro aqui a minha exposição e agradeço a paciência e a generosidade de todos em me ouvir obrigado Flávio estão me ouvindo? sim não? sim? obrigado Flávio pela sua exposição excelente obrigado Diego mais uma vez bastante enriquecedora né ambas as exposições o Flávio ele é muito cuidadoso né Flávio ao colocar dois pontos de vista né não não fazer um julgamento um juízo de valor né porque a gente está trabalhando aqui com história com história como disciplina no campo científico né então ele é extremamente cuidadoso com essa questão a gente sabe que a gente vive um momento de vamos dizer disputa de narrativas né muito acirrado sempre existiu eu creio que sempre continuará a existir mas no momento as temáticas políticas aqui no país tem despertado muitas paixões muitas animosidades vamos dizer assim né mas ambas as apresentações excelentes temos vários comentários aqui no chat muitas pessoas elogiando a Eucélia a pessoa querida que bom saber que você está aqui conosco a Luísa Alvarenga que é professora da Emescan o professor Igor Vitorino parabenizando a Ângela o professor Leandro Quintão parabenizando ambos também o professor Sebastião Adriana enfim várias pessoas aqui parabenizando ambos os nossos palestrantes desta noite bem como eu tinha falado antes se alguém tiver interesse em levantar algumas questões ou apontamentos podem colocar aqui no chat né e na medida do possível os professores vão encaminhar responder essas questões né primeira primeira colocação que a gente tem aqui é do Felipe Mauriene deixa eu ver se eu encontro ele fala ele está preocupado com a questão da igreja né deixa eu recuperar aqui em quem em quem desculpa em quem ou no que exatamente os líderes do movimento integralista se inspiraram para a construção do seu projeto pré-estatal para administrar o Brasil e em consequência o Espírito Santo e depois ele pergunta também a questão do da participação da igreja local ele diz o corporativismo não democrático e a tradição católica de extrema direita fizeram parte do movimento integralista até que ponto Dom Fernando Monteiro teve influência no integralismo local deixa eu só fazer uma pequena colocação porque aí tem uma interface essa pergunta como o tema de estudo o Dom Fernando Felipe na verdade o Dom Fernando faleceu em 1916 às vésperas do Bernardino Monteiro assumia a presidência do Estado então ele não 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 tem qualquer interferência o bispo a partir de 1917 se não me engano já é Dom Benedito Paulo Alves já havia mudado eu até brinco às vezes que tem aquela disputa eles partem praticamente para a luta armada tem uma uma disputa chegam a ter ganh armas em 1920 por ocasião da sucessão o Bernardino de um com um grupo e o Jerônimo com o outro mas aí eu brinco se o Dom Fernando tivesse vivo talvez isso não tivesse acontecido mas é só uma brincadeira obviamente porque em história a gente não trabalha com essa questão de ser mas acho que eles podem responder o Diego tanto Flávio a questão da influência da igreja como que tem essa conexão entre igreja e movimento integralista alguém quer falar Diego Flávio você pode fazer isso que a gente vive você quer que eu fale tudo bem se eu tivesse direito a intenção de explicar sentiria honrado também mas enfim sobre essa questão da participação da igreja então como a gente enfatizou havia uma ligação muito forte entre o movimento com a questão religiosa com a igreja católica então você pega por exemplo lá na década de 30 que quem se torna o bispo de Vitória Dom Luiz Escorte Gagna Gagna enfim ele tinha como um dos seus auxiliares o padre Ponciano Stenzel ou seja um influente líder integralista depois eleito vereador coisa por exemplo que o Flávio analisa na dissertação dele por exemplo essa situação dessa proximidade dessa relação da igreja enfim e temos também a nível nacional a questão do próprio Helder Câmara do padre Helder Câmara que dava esse apoio ao movimento integralista ou seja de uma forma nacional ou seja enfim eram indivíduos religiosos como a gente pôde ver como eu citei o primeiro líder do estado anal do Magalhães tremendamente religioso o próprio Jair Tessal também um católico fervoroso enfim então e os indivíduos do interior né que eram também indivíduos completamente ligados a essa questão religiosa então a partir daí dessa fusão dos interesses da igreja com esse partido político então cria-se esse clima de possibilidade de adesão ao movimento né o que facilita né enfim a igreja torna tudo mais palatável mais interessante para as pessoas se tornarem aderentes ao movimento né enfim então estava tremendamente ligado se você me permite de essa questão que eu falei um pouco sobre a exposição do Flávio o papel do historiador não é exatamente julgar né as pessoas ou os personagens você citou o padre Helder Câmara é um personagem extremamente conhecido extremamente querido foi arcebispo depois né lógico muito depois arcebispo de Olinda em Recife e ele como você disse né ele participa de alguns movimentos precursores aí do integralismo lá no Nordeste e nas décadas a partir do final da década de 70 ele toma a dianteira da defesa do movimento de direitos humanos e dos movimentos sociais no Brasil né ele é um importantíssimo bastião da defesa dos movimentos sociais então ele faz tem algumas pessoas lá no Nordeste principalmente em Pernambuco que até estudam isso né essa virada do 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 Dom Helder né então quem estudou o Dom Helder na década de 80 90 quando sabe que ele participou do movimento integralista não acredita e quem vê o nome de Dom Helder lá nos anos 30 não acredita que no final do século ele seria chegou a ser cotado até para receber o prêmio Nobel da Paz né então é importante essa questão de né a gente não trazer um juízo de valor o Jair Etienne de São que é o principal nome do integralismo no primeiro momento aqui no Estado nos anos 30 é um dos não fundador mas é o primeiro reitor acho que você chegou a comentar né da nossa universidade né então a gente tem que ter muita cautela né quando se se fala em julgamentos em história em julgar as pessoas julgar os personagens né porque tem legados né que as pessoas deixam tem mudanças de posicionamento como no caso do Dom Helder né então é isso você quer complementar né por isso que o nosso papel ele é compreender né não é julgar é compreender as coisas né Flávio por favor dá uma gera contribuição com relação a pergunta relacionada ao projeto integralista para o estado né esse projeto ele se definiria como sendo nacional conservador ou seja promover-se aí reformas sociais e políticas com o de acabar com as disputas do poder que não está ruim a sua conexão você pode repetir por favor acho que a conexão do Flávio caiu Flávio enquanto o Flávio retoma eu vou fazer um acréscimo se o Diego me permite um vamos dizer um elo muito forte que unia a igreja aos integralistas era a questão do anticomunismo e o combate também à maçonaria isso então a igreja já vinha em rota de colisão tanto com relação ao comunismo quanto à maçonaria e talvez à maçonaria como ela era muito mais forte dentro da sociedade brasileira então vamos dizer o problema da igreja católica na maçonaria já vem desde o século 19 a gente lembra lá da questão religiosa da prisão dos bispos do Dom Vital e o Dom Macedo lá do Pará e de Pernambuco então é uma questão que une eu penso que une muito a igreja na verdade isso vem desde o século 19 desde de Pio IX como ele diz lá no sílabo Zerror lista os grandes erros da modernidade dois dos principais são a maçonaria o comunismo mas também o liberalismo então isso eu acho que é importante a gente pensar isso essa questão também por quê? porque a gente está falando de uma sociedade que é plural não é não é maniqueísta a gente não pensa só não pode pensar só em termos de integralistas versus comunistas a gente tem maçons a gente tem liberais a gente tem entre os próprios imigrantes não comunistas mas anarquistas aqui no Estado eu não sei não tem informação com relação a presença de anarquistas mas em São Paulo em outras grandes capitais a gente tem um movimento anarquista entre italianos o liberalismo é muito forte então a gente tem uma sociedade mais ampla e diversificada Flávio será que consegue voltar? será que vai ele tem que voltar voltou o Flávio voltou o Flávio voltou a gente estava aguardando você voltar não passamos para outra pergunta ficamos comentando questões religiosas possíveis conexões se você quiser informar o termo Flávio eu agradeço essa oportunidade de retornar esse ponto peço desculpa a audiência por essa eventualidade eu dizia que o integralismo ele tem de fato um projeto tinha um projeto para o Brasil eles acreditavam no modelo de desenvolvimento nacionalista e conservador em que se criaria as condições propícias para o desenvolvimento do país através de uma reforma do sistema de educação um sistema de educação que ele visaria formar um indivíduo na sua totalidade integralmente hoje nós falamos de educação integral visando formar um indivíduo na sua totalidade esse projeto que aparece lá com o manifesto dos educadores ele vai ser relido pelos integralistas e inclui nesse projeto de educação integral a revolução espiritual porque eles acreditam que se o país se desenvolver e fomos marcados por esse sistemático individualismo algumas pessoas se enriquecem e outras pessoas não compartilham dessa riqueza então se replica o sistema de desigualdade social então eles acreditavam que é possível levar adiante um projeto de desenvolvimento para o país baseando uma reforma educacional mas que os benefícios disso eles sejam socialmente dentro de um padrão de modelo de estado corporativista essa era basicamente a visão que eles tinham sobre um projeto de governo projeto de estado já que o Flávio comentou a questão da visão integral eu queria fazer uma pergunta pode ser para ambos ou um dos dois pode responder eu queria que vocês falassem um pouco da questão do significado do sigma o sigma aquela letra grega acho que o Diego colocou na exposição dele que é o símbolo do movimento esse sigma ele é tomado realmente da matemática ele tem a ver com o conceito matemático e vocês conseguiram perceber não sei não sei se se há isso mas é possível perceber alguma influência do pensamento do Augusto Conte no na proposta integralista por que eu estou perguntando isso porque pelo que me parece essa ideia de totalidade de utilização do sigma como símbolo de somatória teria não sei se é real isso mas teria a ver com o Augusto Conte vocês já viram alguma questão sobre isso porque o Conte ele pensa o conhecimento científico como um edifício e a matemática é o alicerce do edifício e o a obra do Conte a obra dos positivistas tem uma influência na intelectualidade brasileira no final do século XIX e no século XX que é muito grande aliás em alguns setores até hoje vocês chegaram a ver alguma coisa sobre essa questão? Diego você pode nos ajudar com essa questão? Dessa forma que a Cíntia pergunta por exemplo eu não vi nada nesse sentido não me aprofundei nada nesse sentido mas assim por exemplo o Gustavo Barroso ele coloca que essa questão da letra sigma que representa essa questão do cálculo integral enfim da soma o símbolo da ação integralista brasileira ela seria a questão da soma dos valores materiais e dos valores espirituais então por isso a utilização desse símbolo para poder representar o movimento materialidade e espiritualidade unidos dentro desse movimento isso é o Gustavo Barroso que explicou posso complementar Diego? o Miguel Reale ele foi o articulador desse símbolo para o integralismo e ele acreditava que dentro de uma perspectiva de um estado corporativista num estado em que se faz representar como um organismo composto por o fumatório de várias partes que corresponde aos indivíduos do país as diferentes raças os integralistas eles tinham um entendimento de que o povo brasileiro ele constitui-se na sua especificidade pela miscigenação em que se destaca o índio o índio ocupa lugar de destaque no pensamento integralista tanto que o símbolo o gesto anauê o entendimento deles quer dizer você é meu irmão eis-me aqui você é meu irmão e eles entendiam que era necessário unir o Brasil um país de proporção continental que é fragmentado não se fala do nordeste não se fala da região norte não se fala da região centro-oeste a intenção deles o somatório sigma era unir esse país em torno de um ideal novo de estado forte de estado que assambaca todas as instituições e que tem um propósito mostra basicamente meu entendimento e interpretação dessa ideia de sigma e um pensamento integralista o João Sanna diz muito bem lembrado a conversão entre aspas de Dom Helder como militante dos direitos humanos em muitas circunstâncias durante a ditadura civil militar ele foi chamado de bispo comunista mas o João Sanna também fez um questionamento quais seriam os possíveis se há possíveis conexões entre o integralismo e a ordem patriarcal as definições de questão de gênero colocadas na sociedade brasileira Diego você quer introduzir uma resposta sobre esse tema eu faria eu faria um apontamento aqui por exemplo que dentro da estrutura organizacional da província integralista do Espírito Santo por exemplo se observa ali que existe a secretaria de regimentação feminina e pliniana ou seja a mulher ela está sendo tratada à parte ela está sendo tratada de uma forma diferente em relação ao papel do homem dentro do movimento não que ela não tivesse a importância enfim na sua atuação mas você vê que existe uma secretaria para poder tratar então da questão feminina dentro do movimento uma contribuição do integralismo nesse sentido Cíntia porque como o Diego falou existe a necessidade de mobilizar as mulheres são a preocupação dos integralistas eu não sei talvez o professor Pedro Fagundes ele possa ter um entendimento disso que ele deve ter estudado qual o papel do partido comunista na mobilização das mulheres nesse período se havia de fato e os integralistas eles tinham uma preocupação notória notável expressiva em mobilizar as mulheres politicamente tanto que tinha secretarias para as mulheres existia secretarias voltadas para preparar as mulheres para o mercado de trabalho ensinando elas leituras ensinando cálculos ensinando atividades produtivas que são tradicionais da mulher mas também uma preocupação dos integralistas nesse sentido é preparar para a mulher também para a mãe isso aqui é importante no pensamento integralista no pensamento conservador que a família ela é uma célula importante para a sanidade da sociedade então a mulher junto com o homem ela deve assumir a responsabilidade e cabe a mulher no caso o cuidado mais atencioso com relação à educação das crianças enquanto o homem trabalha isso é claro uma perspectiva que gera uma certa controvérsia em virtude do modo como pensamos hoje mas na época eles entendiam isso entendiam que a mulher ela tinha uma função de independência tinha que saber certas atividades produtivas mas também tinha uma função social no lar é a gente a gente tem que lembrar o João Sano é um pesquisador da área de gênero né mas algumas pessoas que estão nos assistindo talvez não saibam o voto feminino no Brasil ele é conquistado somente em 32 né a partir do movimento sufragista então a gente tem uma série de forças políticas disputando esse novo voto né essa nova camada de eleitores né embora houvesse uma série de limitações ainda para o alistamento eleitoral especialmente para o alistamento eleitoral feminino né a gente sabe mas já havia essa possibilidade né a partir de 32 aí com a luta do movimento sufragista né tem essa conquista então mais pessoas aqui parabenizando a Maria Aparecida Ferreira Parabenizando os nossos palestrantes o Felipe Maurieri Parabenizando Obrigado Felipe Obrigado professora Sônia Barreto aí Bem deixa eu ver se tem mais mais perguntas Uma questão que eu queria colocar foi falado aqui muito do professor Pedro Ernesto Fagundes ele é professor do programa de pós-graduação em História né trabalha com a área de História Política do Brasil e está participando neste momento de uma outra live num evento do Arquivo Público então não está aqui conosco hoje mas é uma referência muito importante na área de História Política aqui para o nosso Estado já esteve conosco em outro momento aqui no projeto uma pessoa querida nossa da nossa equipe tá gente então fique registrado né o Matheus Sena também dá parabéns bem vocês tem alguma outra questão para complementar só uma última coisa que seria interessante falar sobre a questão do comunismo que é interessante pensar nesse conceito de comunismo que existia entre os adeptos do integralismo no Espírito Santo né porque por exemplo a gente vê ali o Flávio expôs muito bem essa questão do conflito em que houve a morte do jovem Alberto Sequin né no conflito lá em Caxeiro de Itapemirim e assim ele não foi o único integralista que foi assassinado dentro do Espírito Santo a gente também tem o jovem Amadeu Faustini que morreu no que hoje hoje é o município João Neiva mas antes fazia era uma espécie de distrito né mas ele foi assassinado lá em João Neiva em 1936 3 de setembro de 1936 né num conflito e o que que acontece o assassinato dele fica diretamente relacionado a um processo de disputa política né porque dentro do município que ali João Neiva fazia parte que era o município de Pau Gigante os integralistas haviam eleito dois vereadores sendo que o município tinha cinco né e o prefeito ele era do PSD ou seja né o partido que representava a oligarquia tradicional do estado e tudo mais enfim né enfim os integralistas até costumavam chamar o PSD ou o pessoal do PSD do partido dos sem Deus né esse era o termo que eles utilizavam né enfim mas aí se percebe nesse processo nesse assassinato que aconteceu desse jovem do Amadeu Faustini né de que outras forças estavam disputando esse poder político com os integralistas né diretamente ligado a esse processo de ou seja na medida em que o partido crescia demonstrava sua força então o PSD via ele como uma ameaça forte a sua preponderância política então enfim esse conflito acabou existindo e esse jovem Amadeu Faustini acabou sendo assassinado em 36 né então ele é um dos citados um dos dos citados como fazendo parte dos que morreram em prol da causa integralista né ele e o Alberto Sequim aqui no Espírito Santo né enfim e é interessante perceber que aí enfim mesmo o PSD não tendo nada a ver com o comunismo né mesmo assim os integralistas lá daquela área classificavam eles como comunistas né chamavam os chamavam de comunistas né que é interessante perceber isso né enfim é aquela coisa né da gente sempre trazer isso à tona a importância da busca da compreensão e da complexidade de tudo isso que não é simples mais uma vez eu gostaria de frisar aqui que são várias várias forças né que estão ali em disputa né então não estamos tratando de um momento em que nós temos unicamente integralistas versus comunistas a realidade é muito mais rica né então nós temos maçons nós temos liberais nós temos social-democratas temos anarquistas temos oligarcas lá da primeira república como o Diego muito bem colocou né o próprio Jerônimo Monteiro se bem que Jerônimo morre logo depois né em 32 morre cedo em 32 mas ali na revolução de 1930 ele se alinha né com as forças né contrárias né e tem os varguistas isso então no primeiro momento a gente tem também como foi falado aqui a gente tem os integralistas muito alinhados ao regime de vargas né ou contrário vargas muito alinhados aos integralistas e a partir da entrada do formal do Brasil na guerra então acontece aquilo que o Flávio chama de uma entre aspas uma demonização né Flávio o quadro se reverte né e começa a haver uma perseguição também aos integralistas quer dizer o a perseguição aos comunistas já tinha se acirrado a partir de 1935 né por conta lá da da revolta aliás é a única acho que a única revolta comunista que acontece no país efetivamente e ela dura três ou quatro dias apenas né em alguns alguns poucos quartéis uma revolta puxada por militares né especialmente militares do exército poucas cidades em poucos quartéis e a sufocada né entra aí para a história como intentona hoje ela é chamada de revolta comunista porque alguns quartéis em alguns quartéis houve sublevação de fato né mas é o único episódio e aí se acirra a perseguição a comunistas e quando o Brasil entra de fato se alinha com com os aliados então se acirra a perseguição também e a integralistas a gente não pode reduzir a sociedade brasileira da década de 30 de 40 né a sociedade atual a duas a uma correlação de forças maniqueístas então existe essa força versus aquelas sociedade já era muito plural nessa época acho que é isso é é fundamental que a gente diga e reforce sempre Flávio tem alguma outra colocação que você gostaria de fazer algum complemento da sua fala como como o Diego se alinhentou bem né e você reforçou isso o fenômeno que o fenômeno sobre o qual nós falamos aqui nós trabalhamos discutimos aqui é um fenômeno demasiado complexo um fenômeno que muitas vezes as pessoas elas sem conhecer em profundidade o assunto julgam de maneira simplória muitas vezes até de maneira preconceituosa julgando os comunistas como de determinada maneira os integralistas de outro e eu acho que a gente como historiador a gente tem que apresentar os eventos e deixar que as pessoas cheguem à conclusão mas que essa conclusão ela seja pautada na complexidade do objeto na situação complexa que era o contexto do entreguerras contexto de revolução bolchevique o contexto de ascensão do fascismo o contexto de ascensão do nazismo o contexto de crise brutal do capitalismo uma crise de identidade com relação ao modelo capitalista liberal então está todo mundo muito indeciso e construindo uma nova perspectiva política se apresentava aí você tem o viés comunista você tem o viés liberal você tem o viés autoritário e eles estão disputando eu gostaria para finalizar ressaltar uma diferença fundamental entre integralista fascista nazista e comunista são diferentes principalmente os três primeiros né para que a gente não caia no erro de fazer juízos equivocados todos eles têm características específicas que devem ser respeitadas e principalmente devem respeitar as pessoas que acreditam nesses ideais que é isso que é a democracia a diversidade de ideias o debate e não a violência como foi perpetrada nesse contexto hoje vivenciamos uma situação e temos a oportunidade de olhar para o passado e perceber promover mudanças no país de maneira responsável mas também de maneira respeitosa respeitando a opinião do outro e buscando fazer a sua parte para melhorar o país essa é a minha última colocação agradeço a presença de todos os meus professores os meus colegas historiadores os meus alunos os meus familiares o Lucimar Simão comentou falando aqui sobre a imprensa integralista se era atacada pelo governo assim como a imprensa comunista porque na Bahia o imparcial atuou durante todo o período de Vargas o imparcial é um veículo de comunicação do movimento integralista se o Flávio me permite aqui no Espírito Santo por exemplo a gente tinha um periódico integralista chamado Idade Nova mas infelizmente dentro do processo de pesquisa eu nunca consegui encontrar no arquivo público nenhum exemplar de Cidade Nova enfim talvez se eu tivesse tido a oportunidade de ir até São Paulo onde existe um centro de memória integralista e tudo mais talvez lá exista algum exemplar porque no arquivo público do Rio de Janeiro também não existe nenhum exemplar então assim não foi possível acessar mas essa imprensa integralista ela atuou até pelo menos 38 quando houve aquela tentativa de golpe dos integralistas então a partir daí eles tiveram a própria existência do partido em si a estrutura do partido ela foi toda desestruturada porque a ameaça foi demonstrada quando enfim eles se mostraram insatisfeitos com o governo e tudo mais e tentaram invadir o palácio o capete e aí enfim houve essa descontinuidade do periódico mas é uma coisa que ainda está em aberto como eu disse é um dos detalhes desse movimento aqui no Espírito Santo que ainda precisa ser pesquisado bem dado o adiantado da hora realmente a gente precisa encerrar mais uma vez convido aqueles que querem se aprofundar no tema recorrer a dissertação do Diego do Flávio ambas estão disponíveis na página do programa de história da UFIS para consulta do público todo é bom que se diga todo programa de pós-graduação do centro de mestrado doutorado autorizado pela CAPES é uma das exigências é que os trabalhos finais as dissertações e as testes sejam abertos ao público então nós temos lá os nossos trabalhos ficam disponíveis convidar a todos que estão nos acompanhando para a próxima live dia 15 de junho terça-feira às 18h30 nosso tema será Feminização Formação do Magistério e as Diretrizes Educacionais nas Décadas Iniciais do Século XX no Espírito Santo nossas convidadas serão a Helda Alvarenga e a Rafaela Flema Lauf e o moderador será o professor Sebastião Pimentel Franco como eu disse no início toda terça-feira às 18h30 a gente está aqui no canal da ProExUF no YouTube e com uma nova live se você quer saber da nossa programação se você usa Instagram segue lá Instagram stories.nas.redes se você usa Facebook a gente divulga no Facebook ProExUF e também no Instagram do ProExUF você pode seguir a gente nas redes sociais e ter sempre a nossa programação toda quinta-feira a gente divulga a live da próxima semana e só para encerrar o senhor Flávio o senhor quer fazer alguma colocação só para encerrar algum agradecimento alguma fala só para fechamento sem som Flávio eu queria dar o som eu gostaria reiterar meu agradecimento ao professor Sebastião por essa oportunidade agradecer o meu colega o Diego por essa experiência maravilhosa de estar tratando desse tema juntos para mim é uma honra e especial a você que também é uma pessoa que eu estimo muito desejo a todos uma boa noite e que possamos avançar na nossa vida e nos nossos estudos Diego você quer fazer alguma colocação só uma observação que eu reparei que a Cláudia Rangel ela fez uma pergunta sobre pontos comuns do movimento integralista com o atual crescimento do fascismo se poderia falar sobre isso então assim eu não possuo subsídios suficientes para poder fazer esse tipo de colocação então assim a possibilidade de cometer algum erro desagradável seria muito grande então seria necessário um estudo maior para poder fazer responder essa pergunta entendeu porque quando a gente fala do integralismo a gente está falando de um determinado período histórico né que é a década de 30 enfim então assim o que a gente tem agora é necessário mais estudo mais leitura para poder compreender o que vem acontecendo né então por isso infelizmente eu não tenho condições de responder essa pergunta né nesse momento e reforçar o agradecimento que eu tenho né por essa possibilidade de ter participado que foi uma honra tremenda tremenda assim a felicidade é enorme agradecer a Cintia novamente também como o Flávio falou né pela sua moderação as suas palavras né foram muito pertinentes enfim o professor Sebastião né pelo convite e toda a equipe que é responsável por esse projeto como o professor Leandro Quintão enfim tudo mais né muita gratidão mesmo e ao nosso público aí que teve a paciência de poder assistir e nos ouvir muita gratidão por enfim nos proporcionar esse momento né então é isso gente quem não conseguiu pegar o começo da live ela fica gravada fica registrada aqui no YouTube pode assistir pode ver pode rever se você dá aula quer preparar uma aula sobre tema né pode rever a live pode indicar para os amigos também e todas as nossas 44 lá são 44 até o momento estão disponíveis para acesso ao público aqui no canal ProExo é isso muito obrigada e até a próxima terça-feira tchau tchau tchau